Apelidada de Rapunzel, na vida real a russa, da Zika e Gubanova, ganhou umas de 105 mil seguidores no Instagram, apenas para ver seu cabelo em cascatas. A mulher decidiu deixar seu cabelo crescer em 2003, e ela parece estar muito orgulhosa do resultado. O objetivo é que seus cabelos cheguem até os dedos dos pés. Porém, depois do pedido de seus seguidores que aconselharam na doar o cabelo, a mulher decidiu ceder. Ela afirmou que no próximo ano irá cortar o cabelo. Eu devo doar meu cabelo para uma peruca. Depois de 14 anos, vou cortá-lo. Agora vou deixar crescer. Meu objetivo é deixar o cabelo chegar aos meus pés. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.